As capitais do Nordeste têm uma honra apresentar Cidades maravilhosas pra visitar e morar Só ir pra aí o ano inteiro, quem já curte vem pra cá Recife e Aracaju, se alegrou quem visitou Ex-capital do Brasil, onde o Brasil começou Essa é a capital histórica, o seu nome é Salvador São Luís e Teresina e Maceió são três grandezas Natal que não fica atrás é obra da natureza E a querida dos turistas que se chama Fortaleza Tentando com João Pessoa conhecida no estrangeiro Como o mais aborizado do estado brasileiro E de todo o continente, onde o sol nasce primeiro É isso aí A CIDADE NO BRASIL